Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Se gostarem, afinal, dêem seu like, comentem, espalhem, compartilhem, façam com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque eu acho o assunto de hoje bastante interessante e muito importante para vocês. LGPD e Sony no PS4 saiu a atualização 8 do Playstation e sabemos que no PS5 um usuário poderá gravar o áudio da Parry e enviar para a moderação. Isso dentro da legislação brasileira tem alguns problemas sérios. Vamos ver? Bom, vamos começar pelo princípio NEMOTENIOTUR SE DETEGERI Ou seja, o direito de não produzir prova contra si mesmo, que é um direito consagrado pela Constituição, assim como a legislação interna, como um direito mínimo do acusado, sendo de fundamental importância seu cumprimento, pois é um direito fundamental do cidadão. Ainda dentro da lei, temos a tão famosa, tão falada e tão desconhecida, porque ninguém está afim de saber, LGPD. Onde podemos destacar os seguintes pontos. No artigo 2º, tem como fundamento o respeito à privacidade, ou seja, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, assim como a livre iniciativa, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Se aplica a qualquer operação, eu friso, qualquer operação realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Existe uma ressalva, sim, existe uma coisa que você deve ficar atento. O objeto do tratamento tenha sido coletado dentro do território nacional, sendo que território nacional, os dados pessoais cujo o titular nele se encontre no momento da coleta. Ou seja, mesmo que a Sony ou qualquer outra empresa tenha depositado seus dados em servidores de outro país, ou até mesmo que o servidor que esteja coletando esteja em outro país, você estando no Brasil, a Sony fica sobre esta lei. Mesmo que você autorize inicialmente a Sony ou parceiros, ou até mesmo outros julgadores a captar seu áudio, você pode pedir também que eles sejam apagados. E o devido comprovante do mesmo deverá ser fornecido. Mas se por acaso eles não forem apagados? Não vou apagar, esquece. Segundo o parágrafo sétimo do artigo 52, que diz o seguinte, os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que tratam o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e titular. E caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. Assim como no artigo 53 fala da multa. E no seu parágrafo único fala sobre intimação. A multa poderá ser única ou diária. O que podemos chegar ao final disso tudo? Que a Sony ou qualquer outra empresa que seja, não pode obrigar ou mesmo dar direito a outros de gravarem seus dados, mesmo que seja a sua voz. Sem a sua autorização e permissão para a divulgação. Nenhum serviço pode ser atrelado ao seu consentimento de gravação de sua voz. E se por algum motivo o seu dado tenha sido espalhado, a Sony poderá ser acionada, assim como o usuário que fez, a passagem do seu áudio para um moderador ou quem quer que seja. O resultado disso simplesmente será uma multa, tanto para a Sony como para o usuário, que passou os dados. Portanto, é uma coisa que deve ser vista e pensada antes de qualquer coisa. Leis existem e devem ser entendidas por todos. Aqui eu sempre tenho uma conversa sobre legal, sobre LGBT, e ainda explico a lei para pessoas não juristas. Tem dois vídeos no canal, eu vou botar eles aqui em algum canto, aqui no final do vídeo, para vocês clicarem e verem. Eu acho que é bastante interessante. É importante você saber, pois quando você exercer seu direito, ninguém mais vai poder ou mesmo ousar fazer algo que sobrepõe a lei. Essa foi a nossa conversa de hoje e eu espero ter esclarecido. Leiam a LGPD, entendam, tenham ela na mão. É sua garantia. Fiquem com Deus, até uma próxima conversa. Fiquem conosco no canal, se inscrevam, compartilhem, sejam mais um de nossos amigos. Vamos levar conhecimento e cultura a todos, a todos, a todos os povos, a todo mundo. E lei é para ser cumprida, lei é para ser entendida, leia para você saber que ela existe, tanto quando ela é para o seu lado, quanto ela é para o lado da pessoa que está sendo agredida. Eu acho que você tem que botar isso muito na cabeça. Existem as leis e elas protegem você. Pensa bem, entenda as leis. A LGPD está aí para te proteger de muita coisa, inclusive dessa atualização 8.0 que a Sony fez. Até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.